Existem três formas de você receber esse resultado. A primeira forma é online. O primeiro resultado que sai para você é o resultado online. O seu resultado, a sua nota sai disponível no aplicativo da ITS e também sai no site da ITS. Esse prazo era de 10 dias e agora ele reduziu para 6. Então em até 6 dias você consegue visualizar no site da ITS ou no aplicativo da ITS o seu resultado, a sua nota. E aí em até 8 dias, ou seja, em até 2 dias depois que você visualizou o seu resultado online você tem acesso a um PDF. E nesse PDF a sua nota é toda bonitinha, toda divididinha. Você pode imprimir aquilo, você pode fazer um download desse PDF. E o certificado em formato papel, você tem que marcar essa opção quando você vai fazer a sua inscrição, você marca essa opção e esse relatório impresso, ele é mais demoradinho. Então a ITS, ela leva até 11 dias para postar o seu resultado impresso para você. A partir desse momento que ela envia, ela fala que o prazo é dos Correios e esse prazo dos Correios, ela não tem mais controle sobre esse prazo dos Correios. Ela pode te dar uma estimativa, mas ela não tem mais controle sobre isso.